Oi, queridos! Vamos lá para mais uma tiragem de lua, tá? Provavelmente eu vou estar lançando esse vídeo aqui no dia 2 mesmo. Dia 2 de setembro, temos uma lua nova em virgem, tá? Primeiramente, meu nome é Rafaela, para quem é novo por aqui. Eu sempre faço leituras de lua nova e lua cheia, tá? Para o coletivo, tá? Pessoas vivem situações destinadas à mesma época, por isso que ressoa, sim, para um grupo certinho de pessoas, tá? Então pode ressoar para você, sim, tá bom? É para qualquer pessoa de qualquer signo, gente, não só porque tem virgem, não tem nada a ver, não, tá bom? Pode ser que não ressoe, sim, mas para algum de vocês vai ressoar, sim, tá bom? O que mais que eu tenho que falar? Tudo o que eu uso aqui está na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá, o que eles vão falar para essa lua? Aqui é a carta do Rafa, quando for no baralho. Vamos lá. Mariposa Cordeiro Cordeiro Servo Nossa Senhora Não gostei desse Cordeiro aqui, não. Me dá energia desse Cordeiro com a Mariposa Não gostei Tem um monte de gente aqui, viu? Fala mais sobre esse Cordeiro aqui, que eu vou tirar uma para o Servo Esse Cordeiro para mim é uma pessoa que se faz de vítima, mas é uma pessoa que não vale nada Estrela do Mar Estrela do Mar pode falar uma pessoa em destaque, pode ser até pessoa pública para algum de vocês, tá? É isso mesmo, sabe? Ah, falei para vocês! Desculpa aí, risada o barulho O que eu falei para vocês? Gente, minha intuição não falha Não falha Não falha Não falha Intuição não falha Vamos lá Pessoa Algum de vocês Olha, isso aqui é o olho de Deus Quando você saiu aqui, ele não vai se falando assim que essa pessoa vai pagar, tá? Isso aqui é o olho de Deus Aqui também é outra carta que também simboliza muito espiritualidade forte Também é a carta de Deus para mim Com a carta do destino e também essa carta de espiritualidade Você vai descobrir aqui, pessoa, vou falar que você se serva aqui, porque a maioria de vocês são mesmo Que uma pessoa que você admirava, uma pessoa que você achava que era inocente Uma pessoa que você achava que era pessoa pura, não vale nada Não vale nada Algum de vocês, por causa da Estrela do Mar Até porque essa carta fala de um grupo Pode ser uma pessoa que você admira em rede social, influência E que você tinha carinho por essa pessoa Algum de vocês doaram dinheiro para essa pessoa Essa pessoa não vale nada O diabo aqui, para quem é novo no meu canal, você quer a carta do diabo É uma narcisistazinha A maioria de vocês é uma mulher, tá? Ela pode ser um homem É uma narcisista Gente, eu não estou diagnosticando a pessoa Não, porque eu não posso diagnosticar ninguém Porque eu não sou médica, essa é a leitura coletiva Mas tem traços de narcisismo, pelo menos É uma vigarista Usa da inocência dos outros para poder ganhar fama, dinheiro e status E aqui é você aqui dando as costas para essa pessoa O universo vai falar o seguinte Se você tem um poder de denunciar essa pessoa Eu denuncie Gente, aqui é uma coisa Quando eu falo denunciar Eu tenho que ter responsabilidade com as coisas que eu falo aqui Não é nada que vai fazer você ter perigo de vida Ou perder emprego, coisa assim não Não vou falar que você no YouTube Ah, denuncie uma pessoa E você pode ter... Não, não é uma coisa ali É uma coisa light, tá? Aqui pode ser dentro do teu trabalho Pode ser na tua família Deixa eu fechar a janela aqui rapidinho Pode ser uma pessoa pública que você admira Que você deu dinheiro Porque agora virou moda esse negócio, né? Tá? Essa menina... De a maioria de vocês é uma mulher Não vale nada É uma pessoa que manipula todo mundo em volta Aqui pode ser uma coisa de amizade Algum de vocês pode ser coisa na vida de vocês mesmo Uma amizade de gente também famosa Que vocês aí batem palma aí Porque essa carta fala de pessoas públicas também É uma manipuladora narcisista A maioria de vocês é uma mulher Pode ser um homem Tá? Mas eu vou considerar que é uma mulher Porque me deu aquela cor de mulher Na minha cabeça Vale nada Manipulou um monte de gente aqui Pra tirar benefício E você tá virando as costas pra essa pessoa O universo tá falando Se você tá denunciando essa pessoa Pra você não parar não, tá? Eles vão te dar uma proteção divina aqui Se você quer botar a boca no mundo aqui É porque aqui é você Energia da Imperatriz Vamos ver aqui com o oráculo É, gente Libere bloqueios, né? Vamos tirar aqui o monólogo Evite drama Essa pessoa que fez um drama danado Ai, porque se for uma influência aqui Ai, gente, eu tô doente Eu tô passando, nossa Uma fase aqui de doença Vai pegar dinheiro de todo mundo Aí vocês vão descobrir Que essa pessoa é uma farsa Gente, pode ser um grupo, tá? Isso aqui pode falar de um grupo Pode ser várias pessoas aqui Entendeu? Algum de vocês é dentro do trabalho Na tua família Amizades Essa carta fala Evite drama Tipo assim É uma pessoa que faz drama Fez drama pra ganhar status Fez drama pra ganhar É... Como é que fala? Fez drama pra ganhar Holofote Narcisistazinha Conhecimento É, vai ver Aqui vocês vão ganhar um grande Vai ter um grande aprendizado aqui Pra todo mundo envolvido aqui Entendeu? Tem traços narcisistas Essa pessoa, tá? Tem traços narcisistas A pessoa que... Pode ser que ela manipule as pessoas Também pra seguir O que ela tá fazendo Por exemplo Se é uma influência aqui Que tá manipulou os outros Pra ganhar dinheiro Ela também manipula Todo mundo em torno dela Pra poder compactuar Com esse esqueminha aí De ganhar dinheiro Eu não sei o que que é Pra cada um de vocês Você te fez Pode ser um grupo Sei lá E se for influência A gente precisa comentar Aqui nos comentários Não, porque que não tem O nome da pessoa Não posso agarrar O nome da pessoa Não tem Entendeu? Mas assim De um lado pra você Entendeu? Porque algum de vocês é Porque vocês deram dinheiro Pra essa pessoa Ah, vaquinha no celular das contas Pix no celular dos que Eu sei o que Depois vai descobrir Que é uma farsa Aqui fica de aprendizado Gente, ninguém Falou que a gente não Deve ajudar os outros Não, mas vocês Ter filtro Ah, só está do seu lado Algum de vocês Estão denunciando Essa pessoa Ah, só está do seu lado O universo Claro, gente Quando eu falo Que a gente tem Uma proteção divina A gente tem que se proteger No plano físico Você tem que correr atrás O que você não conseguir O universo Vai te ajudar Entendeu? Porque algum de vocês Estão denunciando Essa pessoa A comunicação A comunicação É a chave A comunicação É a chave Tem um lado aqui É uma pessoa Que é muito manipuladora Muito manipuladora O mundo fala De finalização De ciclos importantes Essa pessoa Está prestes A se ferrar aqui Vai ser processada Vai Se você é um advogado Alguma coisa Que quer processar Essa pessoa Você vai conseguir O advogado Mesmo se for Dentro do teu trabalho Dentro da tua família Onde você é com a família Aqui está bem amplo Os cenários Aqui O mundo fala Que a boa vida Dessa pessoa Está prestes a acabar Se a pessoa Se a pessoa vai ser processada O mundo de vocês É Vocês trabalham Se são advogados Advogadas Ou estão ajudando Uma pessoa Que é Está ajudando Uma advogada A colher Eu não sei como é que Vai colher prova Testemunha Eu não tenho 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 Eu tenho uma irmã Eu tenho uma irmã juíza Eu tenho uma irmã Que trabalha no Tribunal de Justiça Outra Eu não tenho Eu não tenho Eu não gosto De Justiça Eu não tenho Então nada A força fala De controle Essa pessoa controlando Os outros Está vendo Que ela está controlando Esse cara O leão É manipuladora Demais Mas eles estão falando Que por mais que tenha Gente perto dela Que não vale nada Ela manipula As pessoas em torno Dela também Por exemplo A família dela Se for coisa assim De Uma pessoa Está denunciando Algum de vocês São um público É um público Simplesmente Está denunciando Ninguém Não Vocês vão ver A treta Aqui Entendeu Sacerdotisa O eremita Fala de sabedoria Aqui claramente O pessoa Embaixo de você Que é o servo Que é a imperatriz Pode ser um homem Você também Você vai tirar Um grande aprendizado Dessa situação Porque a gente Não dá para confiar Nas pessoas assim Se for uma coisa De influência Que é uma Muitos de vocês É isso Vocês deram dinheiro Admiravam uma pessoa Que está mostrando a cara Vocês têm que ter mais filtro Estou falando que Internet é terra de ninguém Eu sempre falo aqui Desde 2022 Internet é terra de ninguém Gente Até quando eu falo aqui De chamar gêmea Alertando sobre Essa coisa tóxica De chamar gêmea Essas coisas assim Internet é terra de ninguém Temperança Falar de paz O universo fala Fique tranquilo Fique tranquilo Gente aqui O olho de Deus A rainha de copa É você Você é uma pessoa Muito amorosa Vou falar que você é uma mulher Porque a maioria de vocês São mesmo Pode ser um homem Tá Uma pessoa muito amorosa Aqui Eu estou sentindo Você se sentindo Uma boba Ter confiado nessa pessoa Enfim Vamos ver aqui Essa pessoa tem traços Narcisistas Pelo menos sim Tem um egoísmo Muito inerente Dessa pessoa Essa pessoa já nasceu Assim Tem um extremo egoísmo Não tem empatia Manipula os outros Força Três de ouro Força de um grupo De pessoas Gente do céu Embada é ela Tá Como que é ela aqui Nossa Fez força Para ser invertido A lua Invertida Gente do céu Viu a força Que fez para sair A lua invertida A lua fala De coisas ocultas Tá invertida Quando alguma coisa Tá sendo descoberta É Alguma coisa Escondida Sendo descoberta Essa pessoa Tá sendo exposta Aqui Nossa Você fez uma força O carro faz progresso E vai continuar Só o começo A rainha de espada A rainha de espada A rainha fria 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 demais É uma pessoa Que tá muito preocupada Com o status De ganhar dinheiro Se for coisa assim De influência De trabalho Assim Tá Se for na tua família Aí Coisa É uma pessoa fria É uma pessoa Que manipula Não se arrepende Não Fala dessa rainha de espada Você não se arrepende Não Aqui é o lado Aqui é o lado Sombra da rainha de espada Porque a rainha de espada É uma energia linda Entendeu? Mas aqui eu tô sendo O lado sombra Dessa pessoa O diabo Gente Voou Vocês viram Como é que voou Com a carta Qual que é a energia Da rainha de espada O diabo Gente Do céu Gente Do céu Péssima combinação A rainha de espada Com o diabo Além de ser fria É uma pessoa Que manipula Não fala O diabo Fala de maldade De manipulação De obsessão De dar muito valor A bem material Até demais Gente Que bizarro Nove de ouro Fala de independência A pessoa que só pensa em si Extremamente egoísta Gente Mais uma aqui Sete de paus Com a estrela É Essa pessoa Estrela também pode ser Pessoas famosas É uma pessoa Que faz de tudo Para aparecer Mesmo se for dentro Do teu trabalho A pessoa que quer um status No teu trabalho Ela é capaz de tudo Capaz de tudo Tá A carta faz Ficar na defesa Estrela Fazer seu sucesso Também O julgamento É a hora da verdade O julgamento É a energia De 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 São lições Importantes Para você Mais uma Que eu vou Para a limita Dez de paus Com a rainha de paus Essa pessoa É meio inconsequente Dez de paus Com a rainha de paus Rainha de paus No sentido Sombra Ela pode simbolizar Uma pessoa Muito assim Ela faz as coisas Quando pensa Dez de paus Fala de muito Peso Então se a pessoa Vai tomar atitudes Assim sem pensar Depois vai ser cobrada Por isso Ter essas atitudes Sem pensar Porque quando eu tirei A rainha de paus Uma dessas Catava o cavaleiro de paus No fundo do baralho Cavaleiro de paus É uma carta De falar Uma pessoa inconsequente Ela não pensa Nas consequências Então ela tem um defeito Que ela não Ela faz as coisas Não pensa nas consequências E nesse não pensar Nas consequências De não ter uma estratégia De uma forma fria Ela vai ser pega Ou ele Pode ser ele Mas a maioria de vocês É mulher Até que é uma pessoa Que vai ficar o tempo todo Tentando se defender Tentando se defender Tentando se defender Essa carta vai defensiva E não vai conseguir Porque contraprova No argumento Carva de progresso Eremita Oito de espada Fala de prisão mental E com o Eremita Que é uma carta Fala de sabedoria De vida É um grande aprendizado Para você também Que realmente Não dá para confiar Gente assim Eu falo para vocês aqui Que tem gente assim Que passou na minha vida Que eu nunca imaginaria Que fosse Tive essa atitude Tão sacana Que as pessoas têm Mas são atitudes Muito assim Nos bastidores Para o público em geral Para as pessoas em geral Vocês não veem Então quando a pessoa Conhece a pessoa Acho que a pessoa É maravilhosa Mas nos bastidores Vai maldade demais Assim Sabe Oito para fazer Essa prisão mental Uma ideia fixa De que a pessoa Nunca faria isso Aqui você vai Abrir tua cabeça Carro A justiça A justiça fala de karma Positivo ou negativo No teu caso Todo amor que você doou Para essa pessoa Que você tentou ajudar Você vai receber de volta Que foi de coração Foi de coração E a justiça Também pode simbolizar De caso judicial Então aqui gente Principalmente se você For uma advogada Ou está trabalhando De conluio Com uma advogada Para poder se pegar Essa vigarista Por exemplo Vai para a justiça Essa pessoa Vai ser levada Para a justiça E vocês vão ganhar Algum de vocês Não tem nada a ver É uma coisa de vocês Mesmo na justiça E vocês vão ganhar Uma pessoa vigarista Aqui Algum de vocês Sofreram um processo Por alguém Por uma coisa Que você não fez E vocês vão conseguir Ganhar A justiça Me fala de karma Essa pessoa vai pagar Aqui com o olho de Deus Olhando aqui Você vai ser pega Quatro de copa Uma pessoa que Fala de apatia Uma pessoa que não vai Aqui é uma pessoa Que não vai conseguir Sai fora Apatia fora de desânimo Não vai conseguir Não provar Que não fez nada Não vai conseguir Porque fez Nova de copa De comemoração De comemoração De vocês Então por isso Que estão falando Para vocês Não desistir Entendeu? Se for questão Judicial Algum de vocês Uma coisa Trabalhista Entraram com Processo Trabalhista Alguma coisa assim Uma pessoa Vigarista Entendeu? Um de vocês Que sim É uma pessoa Famosa Uma pessoa Famosa Sete de espada Gente Sete de espada Fala de sabotagens Mentira Traição Está vendo Aqui É uma raposa Raposa No Lenormand Que é Baralho de cigano Fala de uma pessoa Dissimulada Está vendo Que ele está Roubando Cinco espadas Indo embora Deixou Essas duas Por isso Que é sete Espadas Ele está Roubando Essas cinco Espadas Sacada Fala de traição De malcaratismo De mentira Sabotagem Coisas escondidas Ruins Nove de ouro Se você já começou A processar Essa pessoa Reunir Provas Com essa pessoa O universo É muito orgulhoso De vocês Estão falando Que tudo Que você está Fazendo Pelo bem Para a humanidade Porque expor Essa pessoa Aqui Vai voltar Para você Tá Estão dando Assim Parabéns Peraí Gente Eu fico Escofada Porque uma pessoa Não consegue Acreditar No meu canal Só sozinho Cavaleiro Escofada É carta Do missionário Missionário Do divino Missionário Do divino Rainha de copas Aqui Você está fazendo Uma missão divina Você nem sabe Nem sabe A missão divina Parabéns Tá Vou pegar de volta Que foi muita carta Três de espada Três de espada Com págino de espada Aqui Algum de vocês Pode ser Cor de internet Tá Pá de espada De cada internet Aí sim Aqui sim Veio para a questão De influência Alguma pessoa famosa Aqui Pode até ser Que você seja Uma pessoa famosa Que está vendo O meu vídeo Que está encurralando Outra pessoa Influência Tem uma tristeza Aqui Porque tem hate Tem sempre gente Que vai defender Gente assim E a primeira coisa Que a pessoa faz Principalmente Infelizmente Nada contra a religião Algum de vocês Essa pessoa está Fingindo ser religiosa Estou sentindo Alguma coisa assim Para poder tentar Te safar Para ficar Infelizmente Usar Da fé Dos outros Para poder Se fazer de santa Entendeu Então por exemplo Uma pessoa Eu estou sentindo Que eu não sei Por que que vê isso Na minha cabeça Gente É uma pessoa Que vai tentar Se apegar Essa pessoa Usa qualquer Timanha Para poder se livrar Manipulando os outros Não está nem aí O servo Três de espada Com o pás de espada Eu estou sentindo Você sofrendo hate Hate Principalmente em hate social Não pare Sempre tem gente Que vai Tem gente Que eu vou te contar Também A gente alerta A pessoa quer ficar E bitolada O problema dessas pessoas Não pare de alertar Se for uma questão De uma pessoa famosa Principalmente Porque eu estou sentindo Que muito de hate Não interesse Eu sou sozinha Para quem é Que hoje De influência Gente famosa Seja louco e for Dois de ouro Fala desse malabarismo E não cai na pilha Também não Não fica respondendo Não deixa para lá É que nem eu Quando falo Chama gêmeo Quando eu faço O vídeo criticando Chama gêmeo Qualquer comentário Eu bloqueio a pessoa Eu bloqueio a pessoa Por isso que muita gente Não vem comentar mais Já sabe que eu vou bloquear Já tentaram fazer isso Eu bloqueio a pessoa Ainda mais é que eu fico O dia inteiro aqui No celular O dia inteiro aqui No celular Olhando os comentários Não faz isso Dois de ouro Faz esse malabarismo Não cai na pilha De ficar respondendo Também não Com raiva não Mais uma aqui Cinco de ouro Virou Apareceu aqui Cinco de ouro Vai ter perda financeira Onde vocês deram dinheiro Para essa pessoa Ajudaram financeiramente Essa pessoa Enfim Os amantes Fala de escolhas De conexões Seis de copos Algum dia Você é uma pessoa Que você conhecia Há muito tempo Aqui pode ser Coisa de amizade Já falei para vocês Uma pessoa Que É uma bela De uma vigarista Um vigaristo Temperança Cavaleiro Seis de paus Com quatro de espadas Seis de paus Faz vitória Você vai ter vitória Quatro de espada Fala de estratégia Também E também de descanso Para finalizar o tarô Aqui Olha o sacrifício Aqui Ele é focado Para de sacrifício Dois de paus Três de paus É a hora de agir Algum dia Vocês estão prestes A denunciar essa pessoa É a hora de agir Algum dia Vocês já começaram Ou então Foi coisa de amizade Estão pescando Alguma coisa Enfim Vocês vão entender Aqui é uma pessoa Que você admirava É uma pessoa Que você admirava Você achava inocente Sete de copas Com nove de copas Não precisa ter medo Não Você vai conseguir vencer Tá Continue botando A boca no mundo Aí Dá energia Desse Desse ser Vai Por favor Que é tua energia Mesmo se você for um homem Tá O de vocês É seu nome Mesmo A carta do Povo Fala de A carta da Ah Quando eu peguei o baralho Estava essa carta Fando baralho Né Quando eu peguei No início do vídeo Essa carta fala de máscaras Essa carta Eu sou uma pessoa Mascarada Camelo Fala de independência Algum de vocês Só vocês que estão fazendo isso Só vocês que estão Botando a boca no mundo Aí Mais uma Aqui Rainha de ouro Com cavaleiro de espada Você não sabia A pessoa Mas é uma missão divina Que você está abraçando Com fé Acabou caindo no final Cavaleiro de espadas É um missionário de Deus Embaide Deus Aqui Por isso que eu falo Gente Vocês querem ajudar A espiritualidade De fato? Vocês querem ajudar Mesmo? Em vez de ficar Se rezando O dia inteiro Abre um canal Aí Sei lá E denuncia golpes Essas coisas Vocês estão ajudando Muito mais o divino Do que ficar rezando O dia todo Se desculpa aí Quem gosta de ficar Rezando o dia inteiro Vocês estão muito mais Conectados com o divino Quando vocês ajudam As pessoas no plano físico Montam uma ONG Dizem lá O que for Apoio emocional Apoio psicológico Estão ajudando muito mais Do que ficar o dia inteiro Rezando Cura o dia inteiro Quer ajudar A rainha de ouro A empreendedora Rainha que trabalha Eles estão falando Isso aqui É uma grande Missão divina Aqui Desculpa aí Que assim Deu para entender O mago Fala de materialização O universo te deu tudo Para você materializar Fala isso aqui Porque você está Pegando com fé Fala desses dois Aqui para finalizar O tarot A carta do trabalho Mão na massa Carta da mão na massa O louco Uma nova jornada Aqui tem uma nova fase Na vida de vocês Se for uma coisa De você estar Denunciando gente famosa Se você falou Que algum de vocês São isso Vai ter uma nova fase Na tua vida aí Você vai ter muito mais Reconhecimento a partir de agora Tá bom E por merecimento Porque aqui o universo Entra no nosso subconsciente Imperatriz aqui O universo entra no nosso subconsciente E percebe que você está fazendo isso De coração De coração mesmo Vamos lá Seja luz Tá vendo? Seja luz Gente, tem alguém jogando agora Rapidinho Deixa eu só pegar aqui Gente jogando aqui Ai Ah não Não é hoje Tá vendo O negócio de futebol Vamos lá Para o anjo de ancestrais O que eles vão falar aqui Mova-se em uma nova direção Com Aguarde uma informação importante Vai ter alguma informação Que vai vir até você Vai ter alguma coisa Vai ser exposta Dessa pessoa aqui Que vai fazer você Você estava do lado dessa pessoa Acreditava nessa pessoa Você Admirava Você vai para o outro lado Entendeu? Aqui está falando disso Esse caso não tem acontecido ainda Tá? Vai vir de alguma informação Você lembra a lua invertida? A lua fala de coisas ocultas A lua invertida é uma coisa oculta Sendo descoberta Confie nas forças superiores Confie em Deus Seja gracioso E movimenta em ações Estou falando para você Tomar muito cuidado Porque se algum de vocês Estiverem em hate Mesmo se for coordenar a família Não cai na pilha não Não fica respondendo Grosseria nem nada não Tá? Vá com calma Isso aqui também vem dizer Que é aquele negócio Do aprendizado A partir de agora Você também não vai confiar De cara nas pessoas É aquele negócio de você pisar com cuidado Ah, cresça dentro da situação corrente É aquele negócio de aprendizados Aprendizados Tá bom? Então é isso aqui É Se você é essa pessoa Que está denunciando Vai denunciar Botar a boca no mundo Essa pessoa E que você Que te iludiu Você está no caminho certo É uma missão divina Que você está abraçando Tá bom? Deixa nos comentários A situação de vocês E é isso Amanhã começam os vídeos da semana Tá bom? Eu volto na próxima lua Lua nova É lua nova, né? Na próxima lua cheia Tá bom? Um beijo Tchau 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 Tchau